É os malvado e os malvadão, vem, 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 lute que toca, olha a coordenação Ela vem na garrafa, é, pra visita por pia, é, na pega de metade Fala pra mim que tu gosta de fumar um verdinho antes de dançar Os criados, que te pega firme, o título que te vê ter Tu gosta do bandido que, te soca gostoso, tô te fazendo bem Vai sentar de novo, te foda o neném